Olá, muito bom dia para você, querido filho, querido filha, meus irmãos e irmãs, membros da família do Divino Pai Eterno. Eu sou filho do Pai Eterno, você também é. Então nós estamos juntos aqui, mais uma vez, nessa edição do programa Pai Eterno, com muito carinho. Uma semana abençoada para todos nós, né? Vamos pedir isso ao Pai Eterno nesse dia de hoje. Você quando vem a este santuário ou assiste a uma das nossas celebrações, ao final de cada santa missa nós cantamos, nós pedimos ao Pai Eterno a vossa bênção e proteção. Então, repita comigo, nós pedimos ao Pai Eterno a vossa bênção e proteção nesta segunda-feira para a nossa semana, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para cada um de nós em particular. Que bom saber que nós somos abençoados pelo nosso Deus. E logo nesta segunda-feira, você que desejou esta bênção do Pai Eterno para você, desejo também para outras pessoas. Você que é vovô, você que é vovó, papai, mamãe, você que é afilhado, você que é sobrinho, você que é padrinho, você que é tio de alguém, peça a bênção para alguma pessoa ou abençoe os seus filhos com o gesto do Deus te abençoe, né? Estendendo a sua mão, os seus netos, os seus afiliados. Você que é filho, filha, neto, afilhado de alguém, peça a sua bênção para o seu padrinho, para o seu pai, para a sua mãe. É muito bom a gente saber que estamos sendo abençoados por alguém, com a mesma bênção que estas pessoas recebem do Divino Pai Eterno. Então nós vamos continuando aqui, abençoados pelo nosso Deus, logo nesta segunda-feira, início de uma nova semana para cada um de nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E nós já começamos com tudo, tem quadro Fé em Ação, viu? Nesse mês de outubro, nós tivemos várias comemorações pelo Dia dos Idosos, esse momento especial onde nós brindamos àqueles que já alcançaram a terceira idade. Inclusive, tivemos algumas atividades nas nossas obras sociais em comemoração do Dia do Idoso. E é para lá que nós vamos, para mostrar para você algumas dessas comemorações oferecidas para os nossos que já alcançaram a melhor idade. A população idosa representa 14,3% dos brasileiros. E em 2030, a previsão é que a quantidade de idosos supere a de adolescentes e crianças, de 0 a 14 anos. Em 2003, foi aprovado o Estatuto do Idoso, que assegura os direitos e regula questões relacionadas ao grupo. A pessoa idosa trabalhou, lutou, superou barreiras e fez e faz de tudo por sua família. Por isso, eles são merecedores de envelhecer com dignidade, alegria, amor e, sobretudo, cuidado. As obras sociais sedentoristas realizam um nobre trabalho de cuidado e amor com o próximo, atendendo crianças e também a pessoa idosa. Oferecendo, como por exemplo, a hidroginástica, o forró da melhor idade e também o bazar solidário. E hoje, de forma muito especial, foi realizado o café com prosa, além de várias dinâmicas do grupo. Foi programado um momento de partilha, entre eles mesmos, que é o que eles mais gostam de fazer, né? Trazer o seu lanche de casa, às vezes seja aquela tapioca que um colega faz, um cuscuz, um bolo, um pão de queijo. Então, partilhar com os colegas, uns aos outros, isso pra eles é muito legal. A gente resolveu fazer esse café da manhã com essa partilha, um com o outro, e pra ter esse momento de conversa também. O café da manhã foi sucesso total, recheado do melhor ingrediente de todos, o amor, a amizade e o respeito. Ser idoso é sinônimo de alegria, de vitalidade e de valorizar as pequenas coisas. Os idosos que frequentam o Centro Social Pai Eterno estão sempre em movimento, de corpo e mente. Idosa é uma palavra que você só sente com o passar dos anos. Mas, se a cabeça está jovem, o corpo vai ficando velho, mas a mente tem que sempre estar ativa. E é o que eu mais preciso, é o que eu mais faço aqui nessa instituição. Porque aqui me traz alegria, eu participo da hidroginástica, e eu falo assim, que eu vou fazer 66 anos, com cabeça de 40, com juízo de 15, 18. Aqui todos eles são aconchegantes, são acolhedores. Aqui é um lugar assim, onde a gente encontra tudo. Se você tem depressão, vem pra cá. Se você tem alguma doença, vem pra cá. Aqui é maravilhoso, é gratificante aqui. Tenho uma vida ativa, gosto de ficar perto de gente jovem, interagir bem, interajo, vou com boate, danço, passeio, viajo. E o CESP nos proporciona isso. As amizades, a gente conhece muita gente aqui, né? Porque é tão bom essa confraternização. Ainda mais nosso dia. E pra mim, ser idoso, pra mim, idosa, significa experiência. Porque a pessoa mais idosa é mais experiente em tudo, né? E aqui é um lugar maravilhoso, pra pessoa de idade, pra jovem. É tudo ótimo aqui. A hidroginástica, o dia que eu não venho, minhas colegas brigam. Porque dizem que eu sou a mais custosa da aula lá. Eu gosto muito. Já indiquei pra várias colegas minhas, inclusive tem a Tereza. Ela veio porque eu falei, insisti, não, vamos, lá é muito bom. Aí ela veio e eu gosto, gosto de estar com as minhas amigas. Aqui todo mundo é amigo. Gosto muito dos funcionários, são todos muito educados. Maravilhoso. A programação continuou com a importante roda de conversas sobre longevidade e qualidade de vida. Com os presentes na confraternização. A gente é biopsíquo, porque nós temos um sistema psicológico, né? Que manda muito em tudo que a gente faz e o que a gente é. A gente é social, não é isso? A gente é espiritual. Vocês falaram que o importante é alimentar a fé. Essa é a qualidade que a gente deve preparar. A gente precisa desse contato com Deus sagrado, com Deus. Envelhecer faz parte da vida e é mais um ciclo se concretizando. Ser idoso é carregar no coração belas experiências e valorizar aquilo que realmente importa. Muito bom, né? Saber a alegria e esse entusiasmo das pessoas da terceira idade velhice não é sinal de que nós perdemos a força e a vontade de viver, não é mesmo? Então, muito bom saber que essas pessoas também são contempladas pelas nossas obras sociais. Agora, no quadro Você Sabia? Você sempre acompanha aqui todos os dias. Quando nós trazemos o quadro Você Sabia? Dúvidas sobre a nossa fé. Nós aprendemos também um pouquinho mais sempre sobre a nossa igreja. É como uma catequese rápida para você se interar sobre aquele assunto ou sobre aquele tema sobre o qual você tinha alguma dúvida. E hoje nós vamos responder para você uma dúvida a partir da seguinte pergunta. Qual é a missão de uma freira? A freira, como eu disse já em algum programa nosso nesse sentido, é uma mulher consagrada numa congregação religiosa que emite também os votos de pobreza, obediência e castidade, assim como nós religiosos emitimos e professamos. E ela está como consagrada para ser um sinal de Deus no mundo. Ela trabalha na evangelização, na catequese ou em algumas obras sociais para ser um sinal de Deus ali no meio da população, no meio das pessoas. Ela assume essa consagração dentro da sua família religiosa e cada família religiosa tem um carisma. Então ela deve assumir a sua consagração dentro do carisma em que a congregação assume. Por exemplo, nós temos muitas religiosas que cuidam de hospitais, de creches, de santas casas. Nós temos congregações que trabalham no ensino, na educação. Então são pessoas consagradas para uma determinada finalidade de ser sinal de Deus no mundo em que ela vive. Nós vamos ficando por aqui, encerrando mais essa edição do programa Pai Eterno. Obrigado a você que nos acompanhou, que nos acompanha todos os dias, que é fã de carteirinha aqui do programa Pai Eterno. Acompanha para saber mais sobre esta obra de amor e de evangelização do Divino Pai Eterno. Nós vamos encerrando rezando juntos. Então eu te convido, reze comigo nesse momento, pedindo a bênção do Pai Eterno sobre a sua vida. Reze pela sua família, por você, nesta segunda-feira, para que a nossa semana seja abençoada. Para que ela seja livre de todos os males e perigos. Que ela nos alcance também a saúde física e espiritual. E que o Pai Eterno nunca deixe de nos acompanhar ao longo desta caminhada semanal. Que Ele desça sobre nós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, eu queria muito agradecer a você que já faz parte da nossa família. Todos os meses recebe a nossa carta evangelizadora. Certamente durante esses dias, já que é início do mês de outubro, você está recebendo aí no seu lar a nossa carta mensal. Não deixe de fazer a sua doação. Destaque o seu boleto. Faça a sua doação levando o seu boleto até uma casa lotérica. Ou fazendo por PIX, ou até mesmo através do débito automático na sua conta bancária. Enfim, independente do modo como você nos ajuda, obrigado porque você está perseverando conosco nesta obra de amor. Que o Pai Eterno retribua para você, sempre mais e mais pela sua generosidade com a obra dos seus filhos e filhas. E se você ainda não faz parte da nossa família, se torne também um filho evangelizador, uma filha evangelizadora. Para isso, ligue para a gente no 62-3506-9800 e faça o seu cadastro. A nossa central de relacionamento está pronta para receber a sua ligação a qualquer momento para você fazer a sua doação, o seu cadastro e receber a carta mensal aí na sua casa. Um abraço para todos vocês e até o programa Pai Eterno de amanhã. Nossa missão é clara, evangelizar, ser testemunhas vivas de Jesus. Lembrando as palavras de Jesus, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando você faz parte da família do Pai Eterno, a sua contribuição mensal é a semente que multiplica a justiça e a esperança. Junte-se aos filhos evangelizadores e faça sua doação. Semeie o amor e floresça na fé. Eu sou o Padre Tiago, sou natural da Irlanda. E a minha vocação iniciou quando, no retiro do colégio, do ensino médio, de em torno de 15, 16 anos de idade, eu assisti um documentário sobre um padre missionário que saiu da Irlanda e veio para o Brasil em missão. E contou toda a sua história no sul do Piauí, nas comunidades mais longe, mais distantes, atendendo aquele povo muitas vezes esquecido. E despertou em mim a vocação missionária. E imaginei que um dia eu podia fazer algo semelhante. E logo em seguida, no ano depois, encontrei com os redentoristas na novena de Nossa Senhora do Pé de Socorro. E aí descobri que aquele padre, aquele documento, também era redentorista. Então, despertou-me esse desejo, esse querer, esse sonho de ser um dia um padre, um padre missionário e um padre redentorista, que ia para as missões além fronteiras, mais longe da Irlanda, onde tinha mais necessidade, principalmente aquelas comunidades mais carentes. Então, eu fui alimentando esse desejo, esse sonho, e sem ainda contar para a minha família, só para aqueles amigos e amigas mais próximos. Talvez eu não tenha certeza ainda, e talvez aquele medo também de contar. Até um dia, quando já estava tudo certo para ir embora para o seminário, eu cheguei para a minha mãe um dia de manhã. Aí eu disse, mãe, eu vou para o seminário, porque eu quero ser redentorista, quero ser padre. E duas, três semanas depois, eu fui. E hoje eu estou aqui no Brasil em missão, fazendo um pouquinho do que eu sonhei naquele tempo como jovem. E aqui estamos, no meio do povo, nas comunidades. E aqui estamos, no meio do povo, nas comunidades. E aqui estamos, no meio do povo, nas comunidades. E aqui estamos, no meio do povo, nas comunidades. E aqui estamos, no meio do povo, nas comunidades. E aqui estamos, no meio do povo, nas comunidades. E aqui estamos, no meio do povo, nas comunidades.